Homicídio registrado aqui no bairro João XXIII, um homem identificado como Evandro foi morto agora por volta das 14h30 aqui no bairro João XXIII. Nós tomamos conhecimento através do COPOM, né, que tinha acontecido esse homicídio aqui no João XXIII. Chegamos aqui constatando o óbito e agora vai ser levado para fazer o lado policial através do médico, o legista. E foi constatado aqui próximo ao corpo um projétil de arma de fogo, agora peraí você vai saber qual é o calibre da arma, né. O tiro, estou na parte da cabeça do lado esquerdo e saiu do lado direito. O tiro muito próximo ao corpo, não estava muito longe não. Aí eu te indico que seja uma pistola, né. É, foi próximo ao corpo, 2, 3 metros. Tchau, tchau. Tchau.